Marga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo, eu quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De que valem as luzes da cidade Sim, no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo os pássaros cantar Sim, no meu caminho a luz é natural Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver e amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo os pássaros cantar Ouvindo os pássaros cantar